Suspeitos de partilhar ficheiros com a forma mais extrema de abuso sexual de crianças. Uma vasta operação policial com a participação da Europol culminou na detenção de 122 pessoas e a identificação de 269 indivíduos em 22 países que partilhariam conteúdo multimédia de pedofilia. Só numa detenção a polícia apreendeu 29 mil gigas de conteúdo extremo. A operação foi conduzida pela polícia dinamarquesa. Dada a sua experiência neste tipo de casos, as autoridades acreditam que o número de detidos vai aumentar.